Seria bem assim, o medo chega e a aflição Destrói as bases que sustentam o coração Seria bem assim, é tão difícil suportar O medo, a dor e essa lágrima olhar Não sabes mais o que fazer, vem me escutar aonde A única certeza que chegou ao fim Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história Meu nome é o seu único filho, pra morrer por mais tempo ou fora Derramou seu sangue e careci, com você então vem por mim Você dorme a minha vida, não vai nascer, vem me escutar aonde Deus vai te fazer feliz Vai te arrancar no fundo do poço, que ele é de cadeiro para o morro Vai mostrar para todos os teus inimigos, que ele sempre esteve contigo Eles irão te olhar e vão dizer, como é que isso pode acontecer Ele estava caído e derrubado, hoje está de pé, você fica E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se ele te prometeu Se ele te prometeu Se considere Quanto mais que vencedor Só o Senhor é Deus Só Deus é o Senhor Se ele te prometeu Se considere Quanto mais que vencedor Mas se Deus mudou Mas se Deus mudou a minha vida Também vai mudar a tua história Deus não é o seu único filho Pra morrer por nós que não vão parar E rouba o seu sangue pra crescer Por você também por mim Você não nasceu para sofrer Hoje Deus vai te fazer feliz Vai te levantar do outro lado No poço Te erguer Te fazer Eu faço um novo Vai mostrar pra todos Teus inimigos E eles sempre estão contigo E eles irão te olhar e vão dizer, como é que isso pode acontecer Ele estava caído e derrubado Você está vivendo Mas te ficar E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado E você vai cantar do outro lado O hino da vitória Só um Senhor é Deus Só Deus é um Senhor Se me te prometeu Se você deve um pouco mais que vencedor Só um Senhor é Deus Só Deus é um Senhor